Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, imagens de Mijolo Muro para mais uma ocorrência no município. Mijolo Muro, na escuta... Na escuta, Marconi. Mijolo Muro, tem informações a respeito dessa ocorrência, Mijolo Muro? Marconi, foi passado via rádio que trata-se de um atropelamento, né, ali no final da Avenida Euterpe. Informações de Mijolo Muro que trata-se de mais um atropelamento no final da Avenida Euterpe. Lembramos ao telespectador que cerca de seis meses, um senhor de noventa e poucos anos, sofreu um atropelamento também no final da Avenida Euterpe e perdeu a sua vida, Mijolo Muro. É, tivemos um óbito ali e os acidentes estão se tornando frequentes naquele ponto, né, Marconi? O que nos causa estranheza é que é uma avenida grande, com sinalização, existem as calçadas em bom estado, então o porquê desses acidentes é uma incógnita. Mas o caos, Mijolo Muro, é enorme nesse local, porque o entroncamento, veículos que vêm do centro da cidade, veículos que vêm de amparo, veículos que vêm de conselheiro, veículos que vêm da Avenida dos Ferroviários. Então, há necessidade que se tenha, pelo menos no horário do rush, um guarda da Ultrano. O telespectador já tem imagens do Motolink da Nova TV, do senhor atropelado. Mijolo Muro, traga maiores informações, Mijolo Muro. Afirmativo, Marconi. O responsável médico é o capitão Stollerman, são três membros do corpo de bombeiros que aqui estão na ambulância, conhecida como ASE, e o senhor sofreu um grande impacto, chegou a destruir parte da frente do ônibus, vidro e lateral, e já é um senhor já de 60 e poucos anos, né, ele não tem nenhum parente no momento, no local, e estava atravessando a rua quando foi atingido pelo ônibus. Mijolo Muro, eu quero saber a condição desse cidadão, Mijolo Muro. Bom, Marconi, ele está em choque, né, sangrou muito, houve uma grande perda de sangue, aparentemente houve parte de um afundamento do seu crânio, né, e todos estão aqui perplexos, passageiros dos ônibus, também pessoas que estavam para atravessar a rua também, algo que choca todos. Mijolo Muro, qual é a linha do ônibus, Mijolo Muro? Rui Sanglar. Informações, então, do Motonic da Nova TV, que trata-se de um atropelamento de um senhor de 60 anos, no final da Avenida Euterpe, impressionante, exatamente nesse local, cerca de seis meses, um senhor de 90 e poucos anos perdeu a sua vida. E agora, novamente, temos um cidadão, um friburguense, um trabalhador, que sofre acidente, sendo atropelado pelo ônibus da linha Rui Sanglar. Muitos curiosos no local, a gente fica na torcida, o Corpo de Bombeiros, graças a Deus, veio de maneira veloz, prestando o socorro rapidamente, porque o Corpo de Bombeiros, a sede, fica muito próxima a esse local do acidente. Mijolo Muro, maiores informações. Afirmativo, Marconi. O ônibus estava com bastante ocupantes, né, que estavam voltando para as suas residências, um momento de muita apreensão, todos aqui preocupados, é algo que não acontece todos os dias, graças a Deus, mas os nossos homens e mulheres do CCBM estão atentos e salvaram esse senhor. É interessante frisar, né, Marconi, que todas as pessoas que usam os coletivos se mantenham sentadas e que é necessário também que os ônibus não andem lotados. Mijolo Muro, eu quero que você traga informações para o telespectador. Que horas são? 6h e 5, Marconi. Hora de rush? Sim, hora de rush. Esse horário é o conhecido horário de pico, né, de 5h até as 7h. Quantas vezes você já solicitou, e eu aqui na Nova TV, pedindo um guarda, um agente da Ultran nesse local a fim de auxiliar a população, Mijolo Muro? É, foram várias as vezes, né, vários os pedidos, vários os acidentes que vêm acontecendo nesse ponto da cidade, não só na Euterpe, mas todo esse trajeto, saindo do centro da cidade também a chegada que envolve o Hall Sertã e até mesmo a Praça do Suspiro. Nós temos sinais que estão avaliados desde o fim do Carnaval, Marconi, enfim, sinais que estão queimados. Existe uma grande preocupação que envolve o trânsito em nosso município. Ah, o tram precisa realmente mudar algumas atitudes, enfim, e buscar parcerias também. O teleespectador acompanha a imagem do Motolink, da calçada do final da Avenida Euterpe. São centenas de pessoas. Aí eu te pergunto, será que não tem uma estrutura para pensar no homem, na vida humana, de colocar pelo menos no horário do rancho um servidor da Ultran para que possa auxiliar a população na travessia? Porque a gente sabe que essa avenida, além de ser espaçosa, há vários veículos vindo de diversos locais. Como já disse, Conselheiro Paulino, vindo da Avenida dos Ferroviários, vindo do Amparo, do Nova Suíça, enfim, a dificuldade realmente de ter travessia é grande. Então a gente precisa pensar no ser humano, a gente precisa pensar na vida. Quando eu digo que a Ultran, ela precisa funcionar, é porque se ela funciona de maneira eficiente, pensando no ser humano, com certeza salva vidas. Você que está nos assistindo em casa, quantas vezes você atravessou nesse ponto e sofreu um sujo de quase ser atropelado? Eu mesmo já atravessei aí que os carros passam em alta velocidade. Não estou dizendo essa questão do ônibus da Paul, pode ter sido uma fatalidade, a gente não sabe, a perícia vai dizer. Mas de qualquer forma, eu tenho absoluta certeza, se tem um agente da Ultran nesse local, com certeza as pessoas não estariam sendo sequeladas, pessoas não estariam perdendo suas vidas nesse local. Será que, Midiouro Muro, vai precisar um tubarão sofrer um acidente para que as autoridades façam alguma coisa? É realmente uma grande incógnita, né? Nós sabemos que existem limitações, nós ouvimos do pessoal da Ultran que existem 16 homens dentro da Ultran. Mas isso não é limitação, Midiouro Muro, isso é negligência. Porque colocar um poder público que não consegue colocar um servidor da Ultran num horário de rancho nesse local, pra mim é negligência, porque a Constituição fala em eficiência. Não é possível que um poder público, a maior empresa do município, quem é? É a Prefeitura Municipal, não ter condições de colocar em pontos estratégicos da cidade, Midiouro Muro, servidores para exercer as suas funções no trânsito de nossa cidade. Isso não é cabível, Midiouro Muro. É realmente, Marconi, existem muitos problemas, bairros como Conselheiro, bairros como Alaria precisam de um acompanhamento na questão desses horários de pico, e os acidentes vêm se tornando cada dia mais frequentes. Isso tem que mudar, porque Nova Friburgo não precisa e não quer sofrer mais. Midiouro Muro, coloque o Capitão Stolleman na escuta para que ele possa falar a respeito dessa ocorrência. Afirmativo, Marconi. Fomos solicitados aqui próximo à Avenida Alterto, com uma pessoa, um senhor, que foi atropelado. Chegamos rapidamente ao local, o paciente se encontrava já inconsciente. Nós fizemos os procedimentos iniciais e trouxemos aqui para o Hospital Municipal, que é o próximo. Devido à situação, à gravidade do quadro, nós não podemos, não foi possível apurar a situação exatamente como ocorreu. O que nós sabemos é que foi um atropelamento de um pedestre causado por um ônibus. Os maiores detalhes nós ainda não tínhamos condições de apurar. As recomendações são as recomendações padrões, que devem sempre ser relembradas, com relação à faixa de pedestre, com relação ao semáforo. Realmente respeitar, procurar prestar bastante atenção e tentar evitar ao máximo situações como essa. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Nova TV é a nossa força, é a nossa força, é a nossa força.